Salve família, aqui quem fala é o Blood, só passando aqui no começo do vídeo rapidinho pra pedir pra vocês, por favor, não se esquecer de deixar o like, pois é muito importante, ajuda muito. Se você for novo também, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de COD, MW3 e Warzone que eu tô sempre postando aqui no canal, beleza? E guys, todas as minhas redes sociais vão tá aqui na descrição, dentro do Linktree, tá? Minha Twitch, meu TikTok, Twitter, meu Instagram vai tá passando aí na tela, arroba ZBloodSky, me sigam lá, pois eu tô interagindo por lá todo dia. O grupo do Discord, do WhatsApp e os inscritos vai tá aqui pra vocês entrarem lá e interagirem com a gente também. Muito obrigado pelo apoio de sempre e bom vídeo a todos, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.